Hoje a equipe da TV Araripe está na cidade de Oricuri, onde vai acontecer o 15º Encontro Estadual de Apicultura, 5º Encontro Nacional 100% Abelha Sem Ferrão. As pessoas estão começando a chegar no auditório, no IEF Sertão, começando a chegar para esse tão importante evento, para essa cadeia produtiva. E nós iremos trazer algumas informações sobre esse tema, apicultura e meliponicultura. Sou Mária Ferreira, registrando os momentos iniciais aqui do 15º Encontro Estadual de Apicultura.